Música O balanço dos resultados da 42ª Expo Inter no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio mostrou que o total de negócios cresceu 17,37% em relação ao ano passado, chegando a R$ 2,699 bilhões. O setor de máquinas e implementos agrícolas, responsável pela maior fatia de vendas, comercializou R$ 2,5 bilhões, aumento de 11,43% em comparação com 2018. Já a agricultura familiar vendeu R$ 4,5 milhões, crescimento de 13,51%, e o artesanato 8,38% a mais, somando R$ 1,385 mil neste ano. O único setor com decréscimo foi a pecuária. A comercialização de animais caiu 18%, ficando em R$ 8,443 mil nesta edição da feira. Em nove dias de Expo Inter, o público estimado foi de 420 mil pessoas, o maior em três anos. A gente viu o otimismo, a gente viu a realização do agricultor que trabalhou durante um ano para chegar até esse momento. A gente viu que essa crise que nós estamos passando no Rio Grande do Sul e no Brasil, uma crise financeira, ela está sim sendo olhada pelos nossos produtores com um olhar de recuperação. A economia do Estado é forte, está expressando aqui nessa Expo Inter a sua força, a sua vibração, o seu dinamismo, e é para isso que nós estamos, então, procurando fazer as reformas no âmbito do governo, para que possamos dar espaço para que esse empreendedorismo e a força econômica do nosso Estado se expressem como ela está nessa feira se expressando. Alerta total para o sarampo. Com o surto da doença em São Paulo, onde três mortes foram confirmadas e mais de 2.500 casos neste ano no país, a estratégia do Ministério da Saúde é o bloqueio vacinal em 72 horas para todo caso suspeito, que chegar com os sintomas à rede de saúde. Todo indivíduo que apresentar febre, normalmente uma febre mais elevada, e depois aparecem as manchas no corpo, manchas avermelhadas que normalmente iniciam pelo rosto e se espalham pelo corpo. Pode vir junto com a febre e essas manchas no corpo a tosse, a coriza, que é o nariz escorrendo, e a conjuntivite. Mediante essa notificação, a gente faz uma investigação de todos os contatos desse indivíduo para atualizar a situação vacinal. E aí acontece o bloqueio, essas pessoas são vacinadas. Isso, na verdade, então, isso é o bloqueio. Essa atualização da vacina, a gente chama de bloqueio vacinal. O quanto antes a gente fizer um bloqueio vacinal, mais efetivo ele é. No Rio Grande do Sul, hoje, 15 casos suspeitos, todos em Porto Alegre, já passaram pelo bloqueio e aguardam a confirmação do laboratório. A vacina é a única forma de prevenção e a cobertura vem caindo ano a ano em todo o país. No estado, em 2019, 88% da meta foi cumprida e, em Porto Alegre, só 76%. São indicadas duas doses para crianças de um ano até jovens de 29 anos e uma dose entre 30 e 49 anos. Por causa do surto e da morte de crianças, uma dose extra já está disponível para os bebês até um ano. O Ministério da Saúde instituiu uma dose chamada dose zero a partir dos seis meses, principalmente para as crianças que vão viajar para as áreas onde nós temos os surtos e já houve os óbitos como São Paulo, Rio e outros lugares do país. Fundamental ir às unidades de saúde, fazer a vacinação e, lembrando que as unidades todas têm a vacina disponível, todas as pessoas até 49 anos devem fazer no mínimo uma dose de vacina. Para dar um exemplo para vocês, se eu tiver uma sala com 10 pessoas que não são protegidas para o sarampo, quando entrar um indivíduo com sarampo, 9 dessas pessoas vão ser contaminadas. Manter a cobertura vacinal alta é uma atitude de cidadania, porque nós estaríamos fazendo uma proteção individual para o indivíduo, mas se todos estivermos vacinados, nós vamos diminuir a possibilidade da circulação viral, então estaremos também ajudando e cuidando do outro. Uma massa de ar seco e frio define as condições do tempo no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O sol aparece em todo o estado, com céu claro na maioria das regiões. Porém, alguma nebulosidade pode ocorrer nas regiões norte, noroeste e nordeste. Em Porto Alegre, a tarde será de sol e ventos fracos. A temperatura varia entre 7 e 17 graus. Em Rio Grande, na zona sul, a mínima é de 9 e a máxima chega a 15. Em Erechim, no norte, os termômetros ficam entre 4 e 19 graus. Colação de grau, um momento único que marca o fim de um ciclo. Depois de anos dedicados ao estudo, hora de pegar o diploma. Então imagine se você fosse de outro país, fizesse um semestre de intercâmbio na Univates e conseguisse uma dupla diplomação. Foi isso que aconteceu com o Andy. Natural da Colômbia, se formou no sábado como bacharel em administração de empresas. A decisão do intercâmbio foi tomada depois de criar a coragem de sair da sua zona de conforto. Queria fazer, mas fiquei com muito medo, como todas as pessoas sempre. O bom começa com um pouco de medo, né? Então, assim, comecei a fazer todo o processo, eu passei. Como veio sem bolsa, precisava de uma maneira para se manter aqui. A solução foi conseguir dois empregos, uma rotina agitada. Tinha um dia muito, muito, muito difícil. Eu acordava às seis da manhã, ia trabalhar, depois do restaurante, voltava a trabalhar, aula de português, voltava a estudar depois. Então não tinha, tipo, quase nenhum momento. Mas todo o esforço foi recompensado. Depois de um ano, ela voltou ao Brasil, alajado, para participar da cerimônia e ser a primeira aluna estrangeira a conseguir a dupla diplomação. Mas eu não ia vir aqui a me formar, porque, tipo, eu não estudei todo o tempo aqui. Só fiz algumas cadeiras. Quando, em fevereiro, eles me falaram que eu poderia me formar aqui. E foi muito bonito, tipo, muito lindo. Foi grande, assim, para mim, para minha família, ninguém acreditava. Eu acho muito legal, assim, que nós estamos completando 50 anos de Univates nesse ano. E, em meio a tantas comemorações, temos mais uma, né? A gente está conseguindo conceder a dupla diplomação para dois estudantes da Colômbia, tanto a Andy quanto o Oscar, que fizeram esse processo conosco. Então é uma satisfação muito grande ser o primeiro curso a conseguir fazer esse processo, que é muito bonito, muito legal, mas não é tão simples assim como a gente imagina. Parceria com a Universidade Uniminuto, na Colômbia, existe desde 2011. Mas a possibilidade de dupla diplomação foi algo mais recente. Um processo burocrático, mas que no final deu certo. Tem todo um estudo por trás disso, que iniciou dois, três anos atrás, porque a gente precisa garantir que os cursos são realmente semelhantes, que existem as mesmas disciplinas, os mesmos conteúdos, as mesmas competências desenvolvidas no estudante da Colômbia, é desenvolvido no estudante brasileiro. Então o processo de dupla diplomação com a administração de empresas foi só assinado em 2017, né? Depois de uma análise bem delicada dos currículos, né? Os currículos devem ser muito compatíveis, assim, as disciplinas têm que ser muito semelhantes. Então foi um processo que levou algum tempo para ser estabelecido. Visita ao Brasil foi rápida. Rever colegas, professores e amigos. Domingo, Andi volta para a Colômbia, onde tem outra formatura esperando por ela. Eu volto, me formo dia 11 de setembro, e eles vão fazer, não sei, uma cerimônia especial, pela dupla diplomação, porque a gente é a primeira em vir aqui na Colômbia. Além de que eu tenho outro colega, Oscar, ele não conseguiu vir, mas a gente vai levar o diploma para ele. Ele já se formou. Mas ainda assim, o Uniminuto, ele vai fazer, tipo, uma comemoração pequenininha, porque eu sei, tenho certeza de que vão vir mais colegas da gente para se formar também como administradoras de empresas de Univate. Isso é um sucesso muito grande para nós. Bom, a gente está aqui na redação da nossa TV Fevale. Quem for trabalhar com comunicação, provavelmente vai se deparar com esse ambiente de trabalho. E é por isso que a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, em parceria com a Universidade Fevale e com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, está promovendo a oficina Cidadã e Audiovisual, acontecendo com diversas oficinas para jovens dos bairros Kefas, Santo Afonso, Canudos e Boa Saúde, aqui de Novo Hamburgo, com oficinas de audiovisual, rádio, com podcast, roteiro para TV. E é uma delas acontecendo nesse momento aqui na TV Fevale. Dá uma olhadinha ali. Ficou interessante essa iniciativa dessas oficinas de trazer essa galera para dentro da universidade, porque muitos deles moram ou estudam em regiões de vulnerabilidade social ou vulnerabilidade econômica, e eles não teriam essa oportunidade de ter essa experiência, de estar aqui num estúdio de televisão, num estúdio de rádio. Em especial agora, o que a gente faz com eles, de trazer eles para essa vivência, talvez, de cinema, de um estúdio com chroma key, o fundo azul. E aí, essa questão de câmeras, de gravação, eles mesmos fazem o roteiro, a gente traz eles aqui e eles fazem o próprio corte, simulando uma transmissão ao vivo. Acho isso bem válido. É muito diferente, tipo, na escola a gente nunca ia ter isso. Aprender a mexer com câmera, tirar foto direitinho. E eu acho que eu estou aprendendo também a trabalhar mais em grupo, porque é uma equipe, que nem a gente está fazendo um curto agora, e a gente divide as tarefas. Isso é bem legal. É bem diferente de tu só ficar escrevendo na aula. Mas gostei. A oficina foi tirar foto também e gravar uma... Agora a gente vai começar a gravar a cena. E daí eu vou ser a cena principal. As profissões, hoje em dia, estão muito ligadas a essa questão criativa, a essa questão mais humanizada, e não tanto a questão de produção e bastante estudo, mas antigamente era muito valorizado só ser engenheiro, ser médico. Hoje, tu pode ser alguma coisa relacionada à criatividade, relacionada à comunicação. Então, acho que essa é a oportunidade que a universidade propicia para eles e a prefeitura, muito interessante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto